E aí galera da MMA TV, meu nome é Thiago Tavares, sou lutador do Ultimate Fight UFC. Estou aqui acompanhando o Jungle Fight, vim fazer o Ivan Batman e o Ivan Jorge. Mais uma vitória, vigésima vitória da carreira dele. Está pronto para lutar para o centro do Jungle Fight, o garoto está voando. A minha próxima luta vai ser em junho, está sendo negociado e tal. Foi adiado agora de maio, mas em breve tem Thiago Tavares de novo. Valeu pessoal!